Prometo neste dia cumprir a lei Sou teu escuteiro, Senhor Eu te amarei pra sempre, cada vez mais Senhor, minha promessa protegerás Da fé eu sinto orgulho, quero viver Tal como ensinastes até morrer Eu te amarei pra sempre, cada vez mais Senhor, minha promessa protegerás Palma apaixonada, servido e A minha pátria amada, fiel serei Eu te amarei pra sempre, cada vez mais Senhor, minha promessa protegerás Promessa que um dia fiz junto a ti Para toda a vida a prometir Eu te amarei pra sempre, cada vez mais Senhor, minha promessa protegerás 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 O mal do novo nazi Um povo livre e valente A selva onde eu cresci Me deu um Deus e uma lei A que ela escuto tua voz E sigo a tuas pecadas Pagueira e valente Somos amigos que me levam A avançar Sempre melhor O livre avançar Com firmeza Hás de ser Cada dia melhor Estrela do entardecer Estrela do entardecer Ilumina com tua luz meu sonho Senhor, faz em mim crescer Um coração puro e infiel Irmão nosso Jesus A tua varita celeste Um dia iremos Um dia iremos Para cazar em tuas selvas A avançar Sempre melhor O livre avançar Com firmeza Hás de ser Cada dia melhor E aí Um dia Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti